Salve, salve galera, eu sou o Batman, Batman não, eu sou o Boto, Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, mano, tem uma surpresa pra vocês hoje, que é um vídeo que a galera tá pedindo bastante. Qual que é o vídeo que estão pedindo? Você não estudou. E aí, como é que vai ficar? Não sabe, viu? Manda estudar, não estuda. 5x5. Peraí. Aí, não sabe também. Tá complicada a coisa. Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje vai ser um vídeo, eu voltando com a minha mulher. Bom, vou tentar, mano, porque eu liguei pra ela ontem, ela falou assim, ela não pode... Nossa, que tosse, tá fumando também? Nossa, que menina... Aí tá atrapalhando, estragou a interação do vídeo. Seguinte, família, vou ser bem real, liguei pra mulher ontem lá, com a diaba, ela tava meio se fazendo. Só que hoje nós vamos num pesque-pague, né filha? Vamos gravar um videozinho lá, vou ensinar minha filha a pescar. E é o seguinte, mano, vou ver se eu chamo ela pra ir junto, na verdade eu já chamei, tô esperando ela vir. E lá, hoje, quando a gente chegar lá, vocês vão ter uma surpresa que eu vou fazer pra ela lá. E vamos ver se ela vai aceitar, firmeza? Oi, Luzia, como é que você tá? Ah, o dinheiro do boto. É o seguinte, como é que você tá? Tudo bem? Bem. É, o que que tu acha que eu pedi pra voltar com a Priscila? Eu já disse que era pra pedir. Mas ela é chata, cara. Fofoqueira! E... que mais? Agora já deu um tempo, né? É, agora já deu um tempo. Você gosta dela, Ana? Eu gosto. Então eu vou falar com ela hoje. Vamos pro sítio pescar? Vamos. Então bora, negada. Rapaziada, vamos lá e vai ter uma surpresa. No final do vídeo. No final não, no meio do vídeo eu vou fazer uma surpresa pra vocês vão gostar, firmeza? Vamos ver se ela vai aceitar. É, tamo aí, ó, com a família buscar pé aí, ó, toda. Dá um salve aí, pai. Os caras falam, cadê o índio? Sumiu o índio. Tão trabalhando agora, né, cara? É, agora tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar lá em casa, galera. Tamanho aí também, ó. Tá bonito aqui. Como é que você tá? Tudo certo, não é? Tudo certo. Tudo certo? Mãe, tudo de boa? Tudo. Ana? Também. É, galera, estamos chegando aqui. Hoje tem surpresa, tá ligado? O pai vai pagar a conta toda. Hoje tem surpresa, galera. Bora lá, bora lá. Aí, galera, estamos chegando aqui, ó. Pesque Pag recanto nativo. Eu acredito que o Chupa já tá... Ah, tá ali, ó. Já pegou aqui, mãe, ainda. Ó. O quiosque aqui, ó. Não. O filho do Chupa é Nutelinha mesmo, né, cara? Como é que eles vão pegar um peixe ali de cima, ó. Pega, cara. Falou que é Chupa. Pega? Não, pega nada. Isso, cai aí. Como é que estão? Tudo bom, nego? Eu nem vi que tinha um portão ali. Tranquilo? Opa, bom? Bom, vamos ser a família aí. Eu já peguei quatro. Já? Aham. Quatro cervejas, meu. Quatro peixe. Porra, gostei do boleto, tá, Michelle? Quero tirar uma foto contigo, sou tua fã. Pô, demorou. Vamos tirar foto. Gostei do boleto, pô. Já o Chupa, né, paga a pau do ultimate. Por quê? É que eu não tenho a boa, né, senão? Manda o ultimate vim pagar cerveja pra ti hoje aí. Vou lá botar o carro e já vem. Vem, que eu já aluguei o quiosque pra nós. Bora, galera. O Chupa já alugou o quiosque. Aí a galera pescando. Tem que tomar a galerinha. Vamos... Família, né, galera? É um bagulho de família aí, ó. A galera pescando. Tá ligado? Bora lá, vou encostar o carro lá e vou lá onde o Chupa tá. Tá ligado? Bora lá. Mano, tem outras lagoas aqui pra trás. Fala, chefia! Como é que tá? Hoje tá 100% beleza. Hoje tá pra pegar peixe aí ou não? Tá, pega peixe. Então bora. Tá tranquilo. Vamos pegar aí. Tem que ser pescador do bolo. Fechou. E hoje vai fazer a trilha hoje. Ó, hoje trilha não. Tô de boa. Hoje vai fazer a trilha. Não, não. Não aguento nem caminhar. Fui subir um morro, galera. Vocês viram no vídeo passado. Subi um morro, não aguentava mais. Galera, tem uma outra lagoa ali, ó. Pra quem não sabe, aquela lagoa ali é esportiva, tá ligado? O cara pega e tem que sortar, tá ligado? Que foi a hora que a gente botou os peixes aquele dia. Que eu entrei na lagoa foi aquela ali, ó. O cara pega e tem que sortar, tá ligado? Aquela ali é esportiva. Mas as da frente, tu pega e ranga, tá ligado? Rapaziada aí, ó. Ó, tamo aqui no recanto nativo, tá ligado? Tem bastante família hoje aí. Nós tamo aqui no quiosquezinho. Mano, o filho do Chuba pegou um peixão ali que eu fiquei de cara, viado. O índio tá lá, ó. Isso que pega aí. Água barrenta. Barrenta. E o ventinho assim que não ajuda muito. É. O pai nem sabe pescar. Ei, rapaziada. Nós tamo aqui. Só que eu vou fazer uma surpresa. Pra minha... Mesmo mulher, né? Vou fazer uma surpresa pra ela, mano. Espero que ela curta, tá ligado? Obrigado. Ô, Chupa, chega aí. Quero te mostrar um negócio. Chama eu pelo nome, então. Vem cá, Júlio. Chama eu pelo nome, tá ligado? Mano, vem cá. Ô, pai. Tu sabe que eu tô separada da Priscila, né? Sim. Eu tô querendo voltar com ela. O que vocês acham? E quando eu ia falar assim, ó. Bem que tu fez, ele fala. Vou voltar. Ei, olha aqui. O que é que eu vou dizer? Eu vou mandar isso aqui pra ela. Fica aí, cagado. Abre aí, puxa a caixinha. Aí. Ô. Aí, galera. Esse é uma aceitada pra mim? Ah, sai fora. Mano, aí eu vou dar pra ela de surpresa, ó. Top gostou? Curtiu? Ela vai gostar, júlio. Vai, eu espero que ela queira voltar, né? Ah, tu quer voltar? É, vamos voltar. Tu não tá pedindo? Volta, 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 volta. Volta, mano. É assim mesmo. É mesmo? A mulher do cara é família. Eu também acho, mano. Mano, é isso aí, cara. Eu vou chamar ela daqui a pouco de canto aqui. É, não. O cara gasta muito dinheiro, cara. Aham. Vou chamar ela de canto daqui a pouco. Eu vou mostrar pra ela na frente de vocês aí. Tá ligado? Ô, pai. Dá uma mijada na mãe, cara. Como é que ela quer que eu peguei a peixe? Ela não para. Uma hora ela tá lá. Uma hora ela tá aqui. Uma hora ela tá lá. Dá uma mijada lá pra não tá ligado. Ei. Não adianta mudar muito de lugar. Ela fica mudando, cara. Aí o peixe não. Cara, como é que ela vai pegar? Mano, ela fica mudando um lado pro outro, velho. Ela fica mudando um lado pro outro, cara. Ô, chupa. Me ajuda aqui que vai ser agora. Bora, bora, bora. Filma pra mim. Toque. Bora. O que? Ele vai fazer uma dancinha? A gente vai querer voltar, velho. Oi, velho. Se ela não quiser, eu volto. Ah, te perdoa. Michelle, eu chupa é romântico contigo? Ele é. Ele é? Tudo é? Eu não sou. Nossa, que monstro, né? Fica divulgando que eu sou romântico. As mulheres vão... Aí, chupa o vento dele aí. Não devia ter divulgado o meu romântico. Como é que você não chega aí? Ah, ela tá pescando, coitada. Tá pescando no seco. O... Pescado? Ô, tu sabe que nós estamos separados, né? Não sei. Mas é... Vamos decídio logo? Não é? Você quer voltar? Eu quero. Ai, que lindo! Uh! Eu não sei. Eu não sei o que é isso aí. Você vai brigar? Eu não vou brigar nem voltar. Eu tô separado, mas nós sai e eu que tenho que pagar. Sim. Ela vai lá em casa e come todas as minhas coisas. Se não é rachado a saída? É rachado. Você que me chama? É, depois você tem que rachar. Ah, mas não interessa, cara. Então é o seguinte, eu tenho uma surpresa pra ti hoje. Top. Ah, não começa. Dos meus dois amigos. Vem aqui, ô. Você vem com palhaçada. Por quê? Ah, porque você só vem com palhaçada. O cara pegou o outro lá, João. Seu terceiro já tem velho. Mas não passou a do João. Não passou aquela lá assim, não. Olha que boné é bonito, não? Olha, pegaram o outro lá também, ó. Fala o que é. Calma, meu Deus. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com cãibra, mano. Fica a joelha. Ai, meu Deus. Ai, que... Meu Deus. Depois eu te ajudo. O que foi? Eu quero bem levantar. Depois eu te ajudo levantar. Chamo quem dá. Ó. Meu Deus do céu. Olha só isso. Vamos que eu não aguento mais. Meu joelho tá doendo. Segura isso aqui. Nossa. Olha lá. Tô olhando, amor. Hã? Tô olhando. Tava rezando. Tô fazendo uma simpatia, dona finilha. Vem cá, mãe, ver um negócio. O que que tu achou? Linda. Mas não é pra ti. Eu só tô vendo, mostrando pra ti. Vai, toma, 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 toma. Não, eu tô te dando a rola, tá? Ele tá vendendo joia. Sério? Você quer rolar comigo? Quero. Amanhã, o que eu vou dar pra ela? Olha. Pra mãe não dá. Pra mãe não dá, quem tem que te dar é o índio. Será que tu não dá joia pra ela? Ah, não. Ela tá fazendo meus brindos. Olha aí. Olha isso. Não faz mal. Eu trouxe a minha maleta e depois a senhora escolhe e ele paga. Ó, pronto. Acabou com o dinheiro. Ei, gostou? Gostei. Toma. Calma, você deve ter o dedão. Ele tá voltando, mas vai ser tudo diferente. É, vai ter que mudar, muita coisa. Todo jeito que ela falava, isso tudo diferente. Não ia dar outro dedo, não ia dar outro dedo. Deixa eu, vai lá. A minha tá aqui só agora. Aí, ó. Top, viado. Gostou? Agora falta o beijo. É, se vai voltar, se vão voltar, tem que beijar. E uma música bem romântica, bota aí. Top, né? Eu também já vi a minha aliança fora até em casa, mas ela separada até em casa. Então agora vocês voltou então, chega. Voltou, dá um beijo. Então beleza. Olha o beijo, olha o beijo. Olha o beijo, ô Rafa. Nossa, que lindo, mano. Ah, vai te pegar. Eu quero mais beijo. Ó, tava com saudade. Oi, oi, oi. Tava com saudade. Ei, prepara pra pagar o Líbdes hoje. O Líbdes, olha o que vai pagar hoje. Gostou do anel? Ah, graças a Deus que eles voltaram, mano. Tava agoniado com isso, tipo assim. É, cara, o que o senhor é dentro do cabelo? Que a gente pega e sai em casal, assim, né, cara. Tipo eu, a Michelle, aí sai você e ela. Tipo, você não tava saindo. Você tava saindo com a... Ah, não é pra falar. Só que daí, tipo assim, ó. Não adianta ter que voltar, porque... A gente sai, eu que pago, eu tudo que pago, tudo. Tá certo? Não é Luzia? Ah, Luzia não, Luzia. Tava saindo com a mãe, levar a mãe passear agora, não vou mais passear agora. Viu? Viu? Ah, por isso que ela tá brava, então. Quem tem que levar passear é você, o índio. Ah. Você não tá passeando aí, ó. Eu tô criando, sei você que vai me cuidar. Porque até eu morrer. Gostou? Gostei. Mostra aí pra galera, vamos ver. Aí, galera. Olha, eu vejo na... Voltamos, viu? Voltamos agora, voltamos. Ó, parabéns, cara. Bem que tu fez. Não, mas eu não entendi o que que é. O que que é? Se tu se ajoelhou, o que que é? Pedido de casamento? Você acha? Eu não falou nada. Não, a mãe já falou, nós somos pedidos de casamento, mas nós somos que nem na roça. Aí a gente faz uma carne, come em casa e acabou, né, mãe? Não tem nada aí de casamento. Ah, mas no casamento dela teve festa. Teve festa, parceiro? Ah, mas na mesa antiga era top. Mas quantos anos faz isso? É? Só 40. É, vamos casar no cartório, pelo menos. Tem que casar agora. Mas é o seguinte, separando de bens. O que é meu é meu, o que é teu é meu. Fechou? Fechou. Não tem nada. Não tem nada o que aqui? Não tem nada aqui, não tem nada. Ó, mãe, quer ver eu mandar tirar a prótese de silicone que eu botei em você? Olha, quer ver eu puxo a teta pra fora. Puxo a teta e jogo você na água. Jogo na água ela. Ó, pai, a mãe tá querendo jogar a teta, vai pra lá na água aqui, ó. Ó, tá olhando, ó. Ei, não vai viver assim ainda. Olha, então voltamos, tá? Agora parou de viadades, cara. Eu vou atrás com a Michelle pra assinar os papéis, pra nós casarmos. Porra, a Michelle quer fazer, tu não é fã, cara? Porra, não é bonita? Vamos casar na marra. Bem o que ela falou. Aí é o golpe, cai quem quer. Ó, mas você tá atrapalhando, eu já tô me arrependo, tá ligado? Eu tô falando pra você aí, vem o golpe, cai quem quer. Vai pescar, senira. Não pega nada. A mãe veio sem meia, cara, vai dar um chulé do cão. Mentira, eu tô de meia aqui, ó. Só que eu não uso de a gente. Ela pegou a meia da minha filha. Casar é bom. Hã? Eu casei há 13 anos, não me arrependo. É mesmo? Pegou. Quem que pegou? Abaixa sim, vai pegar o... Vai pegar o ozol da Ana, abaixa aí. Abaixa? Abaixa aí, senhora. Vai pegar o ozol da menina. O que que pegou? Ele pegou o peixe. Não, comeu a isca. Ei, ei. Muita pessoa, feia. Peraí, abaixa, abaixa. Engosta no chão, o ozol. Não vai pegar o ozol. Abaixa, pode abaixar, abaixa. Engosta no chão, ei. Ele ia pescar a Ana? Não, não, ele quer pegar a minha filha ali, eu ia guelar ele e jogar ele na água. Daí ia ter um peixe de óculos. Puxar o pai, né? O vídeo, espero que vocês tenham curtido hoje, o vídeo de hoje foi voltando com a minha mulher. Galera, eu tava pedindo pra caramba, né, mano? Então, já que nós estamos pedindo, ela tá sempre comigo, tá sempre em casa. E eu também senti falta, na moral. É? Ah, a gente sente, né, cara? É normal? Quantos anos nós tivamos juntos? Um e cinco? Um e cinco, né? Quatro. Pô, não sai do quatro, cara. Dia cinco vai fazer dia dez de março. Então, mas vai fazer cinco. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tá ligado? É, nós voltando com a bandida. Se ela me incomodar... E acabou a trollagem. Não, tem, irmão. Não, acabou a trollagem. Aí... Negócio do Flamengo ali, mano. O bagulho tá com a marcada até hoje nas minhas costas. Firmeza? Vamos finalizar por aqui. Tá marcado? Dá pra ver a marca? Dá, dá pra ver. Então bota, vem, cara. Vê. Ó, dá pra ver bem, ó. Ó. Acabou esse negócio de trollagem, né? Eu mando matar, velho. Né? Acabou a trollagem, né, Chubão? Não, chega de trollagem. Show de Deus. Mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos divertir. Vou gravar mais vídeo pra vocês aqui. E tamo junto. É nóis e... Fui! Tchau, 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 tchau